Fala aí galera do canal, tudo beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal AtivaTec, meu nome é Wilton Lourenço. Hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui, galera, ó, essa maquinazinha aqui, G250 da TGT. Vou estar fazendo um box dessa maquinazinha, desse gabinete, né? Eu comprei no Mercado Livre, foi vendido pela Pichal, mas eu comprei no Mercado Livre, chegou para mim agora pouco. Eu adquiri ele, adquiri uma placa mãe também, separado, que vai estar chegando para mim, mas eu vou estar fazendo um box para vocês dela agora. Vou estar mostrando aqui a caixa, ó, a caixinha dele como que vem, tem as especificações das placas que dá para utilizar. Esse gabinete cabe placa micro ATX e mini ATX, tá? ATX normal ele não cabe. É um gabinete um pouco pequeno, eu achei que ele seria maior, mas chegando aqui, deu para ver que ele é um pouquinho pequeno. Então, galera, sem enrolação, bora para o vídeo! Vamos começar aqui o unboxing, tá, galera? Vou estar começando aqui. Vou estar precisando do quê? Do meu estilete, super estilete, super turbo aqui. Vamos estar abrindo aqui, tá tirando aqui o plástico, plástico não, a fita. Devagar para não arranhar o bichão, ó. Ele vem bem embaladinho, ó. Pelo que eu tô vendo aqui, tá bem embaladinho, ó. Ele é bem leve, tá, galera? Muito leve mesmo, eu achei que não tinha nada dentro da caixa quando eu peguei. Ó, vem bem embaladinho, com o isoporzinho do lado, um plástico aqui por cima. Ele vem virado, tá, com a parte da fonte, pra você estar enfiando a mão aqui, ó. Tá puxando aqui. É, galera, com a mão só. É difícil? Peraí, deixa eu estar... Tendo uma ajudinha aqui. Galera, vamos estar tirando, olha só como que ele vem, ó. Bem embaladinho. Isoporzinho, isopor do lado, isopor do outro. Como eu disse, bem pequenininho, aparentemente bem pequeno, e é pequeno mesmo. Tá tirando o isopor aqui. Lembrando que eu paguei R$129,00 nesse gabinete. Aí teve um fretezinho, só para R$159,00. Muito barato, muito barato mesmo. E eu achei ele bem bonito, né, as fotos. Vamos ver como ele é aqui agora, desencaixando para ver, né. Achei que ele está tirando o plástico aqui. Tá aí, galera, o bicho, ó. Pequenininho mesmo, mas bonito, tá. Não está virando aqui. Ó, aqui é a frente dele, ó. Com o logo da TGT. Aqui tem a barra aqui de LED na frente. Aqui o botão de liga e desliga, ó. Liga e desliga. Ó. Tem o botão de reset. Tem uma, duas USBs, né, 2.0 e tem uma entrada para 3.0, se você quiser adicionar. Esse aqui é um P2, uma entrada P2 de microfone. Aqui seria do 3.0. Você pode estar adicionando depois. Ele não vem com USB 2.0, 3.0, galera. Aqui é a parte lateral, de trás dele aqui. Tem os detalhezinhos bonitos, tá. Aqui é a traseira, a parte da fonte, a parte do espelho também. Ele é bem construído, tá. É bonito todo no preto. Muito bonito mesmo. Os parafusos dele são rosqueados na mão, tá. Pode estar rosqueando na mão, parafusam. Tá vendo, não tem necessidade de chave. Aqui do lado, ó, é acrílico, tá. Isso aqui é acrílico. Vou botar abrindo para vocês verem. Ele aparentemente está com uma película, tá. Eu creio que esteja com uma película, porque está bem fosco. Nas fotos lá do site, estava bem, bem translúcido. Dá para ver dentro, mas aqui aparentemente está com essa película. Ele está muito fosco mesmo. Vou estar tirando aqui para vocês. Está aqui a capinha de acrílico, ó. Que dá um charme para ele, né. Ó, e eu acho que ele está com película mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. É, está assim. Eu vou estar tirando para vocês. Deixa eu mostrar aqui. E caramba, vou tentar tirar aqui, mas está... Estou sem unha. Deixa eu tentar vir para vocês aqui. Rapaz, está difícil o negócio, hein. Agora está saindo um pouquinho. Vamos mostrar. Isso, agora sim. Caramba. Está batendo, hein. Aqui, tem uma película mesmo. Pode estar puxando aqui, ó. Olha como é que fica mais bonito, ó. Muito mais bonito. E ele tem... Ela é uma película, acho que dos dois lados. Deixa eu estar vendo aqui. Eu acho que é dos dois lados a película, ó. Tem sim, dos dois lados. Deixa eu estar vendo aqui. Ó, já melhorou bastante, tá? Já ficou muito mais bonito. Depois eu vou estar tirando o outro lado dela, tá? Vou estar mostrando aqui dentro para vocês o compartimento dele, ó. Ó. Aqui ele vem com todos os cabinhos, né? Normal de um gabinete. Vocês verem o tamanho da placa. Não cabe a placa ATX, só cabe a micro e mini, como eu já tinha dito. Aqui os cabinhos do USB. Aqui os cabinhos do LED, né? Do HD LED. Esse é o cabinho do Power. Vem com o saquinho com todos os parafusos, você pode estar utilizando também, ó. Tá aqui, ó. Você vê que ele é bem pequenininho mesmo, tá, né? Eu vou estar mostrando mais ou menos aqui a dimensão dele. Tá vendo? É muito pequeno. Mas não deixa de ser bonito. Tá vendo, ó. Tem nem dois palmos ele. A parte frontal dele, ó. Bonitinho demais. Essa é a parte frontal. Eu já tirei a outra parte. Eu já tirei a outra película, tá, galera? E vou estar colocando aqui só pra vocês terem uma noção como que ele fica. Lembrando que tudo aqui é de encaixe, tá? Daquele de encaixe rosqueável com a mão. Você não está precisando utilizar a chave nenhuma. Para estar abrindo ele, fechando. Muito fácil mesmo. Aqui, galera, ó. Muito bonito. Ele é bem bonito. Depois eu vou estar fazendo um vídeo dele com a placa já. E ele com os LEDs acesos, tá? Quando a minha placa chegar. É bem bonito mesmo. Eu não vou estar colocando fã nele. Vou estar usando ele normal mesmo. Com a plaquinha fraquinha. Só dei uma atualizadinha. Não vou estar colocando nenhum fã nele, não. Só o que vem nele mesmo. Tá certo, galera? Se vocês gostaram do vídeo, dá um likezão. Se inscreve no canal. Não deixe de estar se inscrevendo, que a gente está podendo fazer mais vídeos. Um abração e valeu! Tchau!